Neste último feriadão, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu uma atividade de fiscalização mais intensa por conta da grande movimentação de veículos neste período aqui no litoral do Piauí. Aqui eu falo com o Espeto Mário, que é chefe de delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Parnaíba, sobre os resultados, né Mário? Que resultados trouxe essa fiscalização? Como é que está o comportamento dos motoristas, dos condutores aqui em Parnaíba e região? É a operação que começou no dia 19 e terminou no dia 21, no domingo. Nós, durante esta operação, nós tivemos um resultado aí de 238 veículos que foram fiscalizados, foram aplicadas 67 multas, deste total 20 por embriaguez, sendo que dessas 20 por embriaguez, três condutores foram encaminhadas à central de flagrante por dirigir sob efeito de álcool. E um detalhe que a gente quer ressalvar aqui é, desses três que foram conduzidos para a central de flagrante, um deles já havia sido abordado em uma das operações que a Polícia Rodoviária vem desencadeando aqui no litoral do Piauí, mais precisamente na zona urbana de Parnaíba, na operação chamada Operação Locomotiva. E um desses condutores havia sido abordado e autuado, teve sua CNH recolhida. E nesta operação do dia do Piauí, que ocorre agora no final de semana, ele foi novamente abordado com o teor que caracterizou o crime, pelo qual ele foi conduzido à central de flagrante. Tivemos também outro condutor, que foi autuado e teve sua carteira recolhida, também reincidente. Então, a gente está intensificando essa fiscalização com relação à lei seca aqui no litoral. Vamos dar prosseguimento a esse trabalho nos fins de semana, nas festividades, nos feriados. Quando ocorrer essas festas, a gente vai estar na BR, na zona urbana de Parnaíba, fazendo esse trabalho. A gente agradece o inspetor Mário Augusto, que é o chefe de delegacia da Polícia Federal Federal aqui de Parnaíba, que destacou que há uma reincidência das pessoas que estão conduzindo veículos em situação de embriaguez alcoólica e que a polícia, de fato, está aplicando a lei conforme é exigida. As imagens são de Júcia Machado, Daniel Sanz, para a TV Costa Norte.